O mundo tem avançado na regulamentação da cannabis e o Brasil, alguma hora, também terá que definir o seu próprio desenho legal. Mas quando isso acontecer, o que deve ser priorizado? E quais as armadilhas estarão no caminho? Os antiproibicionistas já têm algumas ideias, mas ainda é tempo de extrair lições das experiências vividas em outros países. Por isso, era tão aguardado o lançamento em português do guia prático como regular a cannabis, que ocorreu no dia 27, durante um seminário realizado na Câmara dos Deputados em Brasília. Parlamentares, entidades civis, pesquisadores e representantes de diferentes ministérios do governo debateram o caso brasileiro frente às contribuições do estudo feita pela organização britânica Transform Drug Policy Foundation e traduzido pela Plataforma Justa. Se trata mais de discutir se a cannabis vai ser regularizada, mas quando ela será regularizada e como é que a gente lida com esse cenário no contexto político brasileiro atual. Nós temos um legislativo avesso a esse debate, mas ele está se impondo de uma forma ou de outra. E a partir do fim dessa criminalização, há que se perguntar qual é o próximo passo? Como é que a gente passa então a desenhar as soluções políticas necessárias para fazer com que essa descriminalização se torne concreta? É claro que a cannabis medicinal é uma frente pioneira para a aceitação do tema na sociedade, cada vez mais conhecedora da sua eficiência. Desde 2015, a Anvisa passou a avalizar produtos feitos de derivados da planta e atualmente cerca de 80 mil pacientes possuem autorização de uso. Mas a necessidade de importar ou requerer os produtos junto ao Sistema Único de Saúde ainda mantém o tratamento caro e difícil de acessar. O uso da cannabis medicinal é uma questão de saúde pública, urgente, civilizacional, e não há motivo para que não haja uma regulamentação plena ainda no nosso país. Então, vários médicos podem prescrever, isso precisa ser consolidado imediatamente. Mas também é uma forma da sociedade perceber o quanto essa lógica da criminalização é uma irracionalidade, porque se é útil para algumas pessoas, se tem determinadas doenças, ela também pode ser útil, debaixo da regulamentação, para muitos jovens negros das periferias brasileiras que são presos injustamente, que são vítimas da repressão policial. Sabemos que há, existe uma molécula psicoativa, que é o THC, mas hoje a gente já consegue isolar essas moléculas, inclusive reconhecer que existe o uso medicinal também dessa molécula psicoativa. Igual nas drogarias, tem uma série de drogas usadas por uma série de patologias, inclusive, que também são psicóticas. Então, é isso que a gente quer, que seja uma planta livre, cultivar no país para não ficar refém de importação. Outras duas frentes economicamente importantes para a cannabis são a do uso adulto e recreativo, cuja desregulamentação ajuda o tráfico de drogas internacional e o industrial e agrícola. Enquanto produtos à base da fibra, de sementes e outras partes da planta ainda não são matérias-primas disponíveis no mercado, a punição a usuários segue na pauta do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que o colegiado decida pela descriminalização do consumo pessoal ainda este ano, entendimento bastante atacado por parlamentares conservadores, como é o caso do deputado federal professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, presente no seminário. O que me chama a atenção com o parlamentar é que é mais uma vez o Supremo no ativismo judicial, legislando no nosso nome, como se nós aqui não discutíssemos a matéria. Então, na prática, o que vai acontecer se o artigo 28 for descriminalizado? O uso das drogas estará totalmente liberado. E eu indegaria, você pegaria um avião e que o piloto fosse o usuário de heroína? Você contrataria uma babá adicta de crack? Eu também gostaria muito que decisões tão importantes como essa não ficassem a cargo do Supremo Tribunal Federal. Acontece que esse debate é absolutamente interditado, muitas vezes aqui no Congresso Nacional, em que um seminário como esse acaba estourando uma apoteose, sendo que deveria ser um tema básico, cotidiano, elementar. Porque se a gente está falando, por exemplo, do que diz respeito ao sistema carcerário no Brasil, um terço das pessoas que estão ali dentro são enquadradas naquilo que é considerado esse crime. Mesmo sem regulamentação, a importação individual de medicamentos à base de cannabis, a comercialização em farmácias e a compra via SUS tiraram 363 milhões de reais em 2022, segundo o levantamento feito pela empresa Caia Mind. Para esse ano, projeta-se um montante superior a 655 milhões de reais. Outro estudo da mesma instituição prevê como seria o mercado da cannabis no Brasil após quatro anos de uma regulamentação ampla, envolvendo todos os setores e com uma produção de cerca de 33 toneladas anuais. O Brasil tem um total amplo de potencial de geração de mercado anual de 26 bilhões de reais. Aí sim, contando o agro, contando o medicinal, contando o uso adulto. Dos quais, desses 26 bilhões de reais, 8 bilhões seriam em geração de imposto. Um alto imposto para drogas, vamos colocar aqui álcool, tabaco, enfim, drogas lícitas, você tem um alto imposto para, enfim, coibir o uso.